Eu me chamo Márcia Almeida, moro aqui no estado do Goiás Eu vim aqui contar um testemunho, uma experiência que eu tive com Deus Eu fui tomada por um sono pesadíssimo Vim aquele sono tão pesado que eu não conseguia se levantar Meu olho ficou pesado, pesado, pesado E eu não conseguia nem mais abrir a boca, eu só falava assim na mente Meu Deus, o que está acontecendo? Eu tenho que levantar, eu tenho que ir para o círculo de oração E queria me levantar e não conseguia E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Não consigo me levantar Como aquele sono foi muito, muito pesado Aí eu fechei o meu olho de vez e aí eu dormi Na mesma hora que eu fechei o meu olho de vez Eu senti como se algo estivesse saindo dentro de mim Eu não vi o meu espírito sair de mim Só senti quando ele saiu Quando o meu espírito sai do meu corpo foi um arrebatamento de espírito Quando o meu espírito sai do meu corpo Eu passei assim rapidamente, já me vi passando por cima da nuvem É coisa rápida É como abrir e piscar de olho realmente Como a Bíblia diz É como se acender uma luz e a luz chega rapidamente Então foi algo assim rápido Quando o meu espírito sai do meu corpo, eu atravessei rapidamente assim Quando eu já me via, eu estava passando em cima das nuvens E depois das nuvens ainda subiu mais alto Fui subir mais alto, mais alto Eu não vi anjo porque o arrebatamento é assim É o que Deus permite você ver Eu não vi anjo, eu não vi nada Só vi quando eu estava assim subindo de longe Eu vi uma porta amarela, amarelada Parecia que ela era toda de ouro Uma porta amarela, eu não sei se ela era de ouro Mas eu acho que era uma porta bem assim, meio amarelada Parecia ser toda de ouro E era uma porta dessas de correr, igual, né? De correr assim, que tem um trilho, digamos Aí eu puxei aquela porta E atrás dela tinha três barras de aço inox Empeduradas assim, sabe? Como se fosse no ar, em fileiras E nessas três barras de aço inox Ela segurava, tipo, tinha um cabide, né? Com os vestidos E ela era tipo assim, um guarda-roupa O suporte, né? Aquelas barras E essas três barras ficavam atrás de uma porta Bem grandona de correr Era uma porta amarela, linda Parecia ser de ouro, aquela porta Quando eu entro Eu puxo aquela porta Aleluia, glória a Deus, aleluia Eu entro ali Vejo aquelas vestes brancas Empeduradas assim, atrás daquela porta E era uma multidão de roupa, irmão De vestes, era vestido Era uma multidão de vestido branco, 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 branco Como a neve Branco, branco como um algodão Mais branco, como eu nunca vi Eram uns vestidos branquíssimos Como eu nunca vi E era três fileiras de vestidos Não tinha fim Era como a areia da praia Não dava pra contar Naquelas três fileiras de vestes Atrás daquela porta Amarela Parecendo porta de ouro Não tinha como contar aquelas vestes Eu me abaixava pra me ver Até onde ia o fim daquelas três fileiras Eu me abaixava E não tinha Meus olhos não enxergavam Aquela O final Era tipo infinito Era como o mar Você não via o fim E ali eu fiquei olhando para aqueles vestidos E olhava E ficava olhando para aqueles vestidos Todos Um monte, irmão Três fileirinhas Todos branquinhos Bem bonitos Sem mancha Parecia que tinha um ferro passado neles Não tinha nenhuma dobra Não tinha nenhuma ruga Não tinha nenhum amassado naqueles vestidos Não tinha mancha de nada Nada, nada, nada Eram os vestes brancas Vestidos brancos Os vestidos eram longos Ia até o pé Todo branquinho assim Era vestido branco Simples Não tinha adorno nenhum Não tinha pedra Não tinha nome escrito Eu não vi nada desse, irmão Só vi um vestido simples Que ia até o pé E ele era Manga 3x4 O que é manga 3x4? Vai até O cotovelo Fica aqui no meio do braço Então era um vestido Que a manga vai mais ou menos Até o meio do braço Do cotovelo Sem adorno Sem enfeite Porém branquinho Coisa mais linda, irmão E ali eu lembro Que eu pensei assim Porque lá No céu Eu não sei se alguém Que já teve uma experiência Se pode confirmar comigo Se todos foram assim Pelo menos comigo Eu não abri minha boca Lá você não abre a boca Lá você fala com pensamento A boca não abre Eu não sei se Se alguma pessoa que teve Se foi assim também Porque cada um Deus permite experiências diferentes Tem pessoas que Deus mostra o Rio da Vida Mostra uma cidade Eu só vi isso Foi uma experiência que eu tive De arrebatamento Foi essa Então eu vi Eu vi isso Meu irmão Eu vi isto Que eu estou passando Para os irmãos Na verdade eu já tive Duas experiências Mas mesmo Quero contar essa Para os irmãos E eu vi aqueles vestidos E ali Quando eu comecei a pensar Eu pensei assim Na mesma hora Quando eu vi aqueles vestidos Quando eu olhei para baixo Eu ficava assim Querendo ver Onde ia A fileira Não tinha fim E eu pensei assim na mente Aqui é a roupa da igreja Já está tudo preparado Quando eu pensei isso Que esse pensamento Veio na minha cabeça Quando esse entendimento Caiu sobre mim Que ali Eram nossas roupas A qual já está preparada Na mesma da hora Eu caí Eu não me vi mais ali Passando pela porta Não Eu sei que eu caí Quando eu entendi aquilo Porque assim Quando eu entrei lá Eu abri a porta Mas quando eu saí Eu não saí abrindo a porta Não sei que Quando eu entendi isso Aqui a roupa da igreja Só sei que eu Já estava caindo assim Parecia que eu ia despencar no chão Eu pensei assim Não, se eu estou caindo Eu vou cair agora no chão Eu vou morrer Mas não Eu caí Estava deitada na cama Cai no meu corpo Eu acordei Foi coisa rápida É coisa de milésimo de segundo Você vai e vem Porque o tempo no céu É diferente do tempo aqui na terra E o ano E o ano É como se fosse um dia para ele Lá no céu Irmão O tempo na eternidade É diferente daqui Que pra mim Foi uma demora Assim Tipo Pra mim Eu demorei um pouquinho lá Porque eu fiquei parada Olhando as roupas Né Eu fiquei parada Olhando os vestidos Fiquei Contemplando a beleza Daqueles vestidos Então pra mim Demorou um pouco Mas quando eu caí na terra Eu vou olhar no relógio Mas não se passou Não passou nadinha de segundo É coisa rápida Foi coisa rápida Que na mesma hora que eu fui Eu voltei E pra mim Eu tinha demorado lá Porque eu fiquei olhando Imaginando Contemplando A beleza Né Abaixando pra me ver Até onde ia esses vestidos Que eu ficava abaixando Assim pra me ver Então irmão Pra mim demorou lá Mas quando eu desci Vi que não passou nada aqui na terra O tempo aqui É como se não tivesse passado nada Então irmão Eu quero dizer Pros irmãos Que estão Ouvindo esse testemunho Este relato O céu é real Jesus é real Assim como tem As coisas do mal Tem as coisas Santas de Deus Irmãos Jesus está voltando Jesus vai dizer Lá em João 14 Não turbe os vossos corações Crê-lhe em Deus Crê-lhe também em mim Eis que eu vou Para o Pai Para a morada Para vós Se não fosse assim Eu não vos teria dito Jesus Aleluia Ele nos promete Que ele um dia Virá nos buscar Ele diz Se não fosse assim Eu não vos teria dito Porque ele não é filho do homem Aleluia Para que Aleluia Ele não é filho do homem Para que prometa e não cumpra Ele é filho de Deus Ele é o verbo vivo Que se fez carne E habitou entre nós Nós conhecemos a Deus Por intermédio do Senhor Ele diz Olha Não turbe o vosso coração Ou seja Ele está dizendo Não fique aflito Filho Não fique aflito Um dia eu vou Mas um dia eu retornarei Para buscar vós Ei É por meio do arrebatamento Que o Senhor um dia voltará Para buscar o seu povo Uma igreja Aleluia Adornada Uma igreja santa Porque sem santidade Aleluia Ninguém 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 Verá a Deus O céu é real Irmão Jesus está voltando Ele diz Não fique aflito Não estou para o vosso coração Eu vou para o meu pai Mais um dia eu vou voltar Isso fala do arrebatamento Isso fala Aleluia Da igreja ser tirada Deste mundo Ter um céu de glória Nos esperando Aleluia Em 2008 Aleluia Irmãos Em 2008 Eu tinha sido recém Batizada no Espírito Santo E ali eu fui para a igreja A qual eu cresci Né E ali eu lembro Que eu estava na igrejinha Humildezinha E eu nunca tinha tido Uma experiência com Deus Essa que eu vou contar agora Para vocês Foi a primeira experiência Que eu tive com Deus Eu estava ali No fundo daquela igrejinha Humildezinha Simplesinha Né E ali eu estava De pé orando O pastor se levantou Mandou a igreja se levantar E nós começamos a orar Eu me vi chegando Na minha casa E vi dois homens De branco Na entrada Da minha porta E nessa época A minha casa Não tinha muro De bloco Nessa época A minha casa A frente Era de cerca Era cercada De cerca De arame E eu vi Quando dois homens De branco De branco Mais ou menos De dois metros De altura Estava com Primeira experiência Que eu tive com Deus Irmão Eu vi Enquanto a igreja Estava orando Eu estava lá De pé orando E eu tive Uma visão Assim Sabe Eu nunca tinha tido Eu vi Que eu chegar Na minha casa E meu marido Nessa época Não era crente Eu vi Dois seres Altos De branco Era anjo Dois anjos E eles Quando eu cheguei Na entrada Da minha porta Que eu abri Aquele portão Que era portão Feito de madeira Porque era de cerca Eu vi Dois homens Altos Mais ou menos Dois metros De alturas Aleluia Glória Eles estavam Com uma espada Os dois anjos Um Na entrada Da minha Os dois Estavam na entrada Da minha porta São seres Celestiais A qual o Senhor Diz lá no Salmo 91 Eis que eu envio Meus anjos Ao teu respeito Anjos É para ser adorado De maneira alguma Deus envia os anjos Dele para cuidar Do povo dele Aqui na terra E eu vi Aqueles dois homens Quando entrei Na minha casa Naquela visão Eu chego na minha casa Estava na entrada Da minha porta Aqueles dois homens Altos Com uma espada De ouro Sabe Desembanhada O que é Desembanhada Estava com ela Na mão O bico Virado Para o chão E a mão Dele em cima Assim Da espada E eu entro Entrei na minha casa E eles tinham asas Só que as asas deles Era uma asa Bem branquinha Eu vi até as peninhas Só que estava Fechada as asas Vi só as pontinhas Quando eu entro Quando eu entro Meu esposo Estava lá Deitado no sofá E um terceiro anjo Dentro da minha casa Quando eu acabei De ver aquilo Aleluia Glória a Deus Os irmãos podem dizer É loucura Essa irmã Com tanta experiência É loucura não Irmão É intimidade com Deus Quanto mais você desce Na presença do Senhor Deus se revela Porque nós serve Servimos É um Deus vivo Que se revela Para o seu Deus ele dá sim Experiência Para quem busca Aleluia E eu lembro Que quando eu acabei De ver isso Eu O pastor Estava lá orando Na frente O pastor Acabou a oração Né Mas antes do pastor Acabar a oração Depois que eu vi isso Eu vi um homem Descendo do céu De branco Com algo amarelo Na mão E era uma coroa E era um negócio Amarelo Eu não sabia o que era Ele vai Quando ele chega Mais perto Eu vi Era uma coroa Com várias pontinhas Mas não tinha pedra Eu vi Quando ele colocou Na minha cabeça Aquela coroa Você pode dizer Isso não é verdade E ali Quando eu acabei De ver aquilo O pastor Acabou de oração Eu abri o meu olho Com meu coração Acelerado Porque eu nunca Tinha tido Experiência com Deus Eu nem sabia O que era isso Quando eu abri o meu olho Eu falei Eu só posso Até imaginando Essas coisas Aí eu pensei Assim na mente Deus se isso For do Senhor Que o Senhor Revele ao pastor Eu falei assim Para o Senhor Quando eu acabei De pensar na minha mente Para que Deus revelasse O pastor Que estava lá na frente Pregando Que ele nem sabia O que estava acontecendo Comigo Eu estava lá no final No último banco Da igreja E ele disse Aqui tem uma pessoa Que acabou Ter revelação Acabou ter a experiência Da parte de Deus Aí ele falou assim A irmã Márcia Na hora ainda duvidei Porque lá na igreja Tinha uma outra mulher Com esse mesmo nome Olha para você ver Como o nosso coração Endurecido E ele falou assim É irmã Márcia Aí ele quis ser específico Para mim saber Que era comigo Ele disse A irmã Márcia Filha da irmã Soneide Acabou ter uma experiência Com Deus Então irmão As coisas de Deus Ela é verdadeira Deus um dia Vai nos buscar Tem anjos Igreja Ao teu redor Te guardando Das ostres infernais Tem anjos Desvelando Aleluia Cuidando deste povo Nós somos o povo Mais cuidado E amado Desta terra Servimos a um Deus Valoroso A um Deus Que entra Nas nossas pelejas Um Deus Que nos prepara Para subir Acorda-te Igreja Jesus está voltando Santifica-te Na verdade Aleluia Enquanto é tempo Vale a pena Irmão Rejeitar o mundo Porque isso aqui É passageiro Isso aqui é ilusão Mas a eternidade Irmão Ela durará Para sempre Nós estaremos Com o Senhor Para sempre O Senhor É o princípio De todas as coisas E o Senhor Também É o fim De todas elas Ficamos firme No Senhor E nós Veremos o Senhor Face a face Como Ele é E um dia Todos nós Nos encontraremos Lá na eternidade Amém Um abraço Da sua irmã Márcia Almeida A paz do Senhor Meus queridos Deus Vos abençoe Amém Ore por mim Irmãos So So Ao Senhor Amém 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 Obrigado.